Eu já bebi pra te esquecer Beijei outras bocas, mas só penso em você As paradas que tu faz na cama Tô com saudade de te enverdecer Volta pra mim, bebê Cê estou com saudade De fazer um amor gostoso com você Cê estou com saudade De fazer um amor gostoso com você Não tem jeito Pode espalhar que é o DJ Guga no pise É o piseiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ já sabe Simba Eu vibro assim Oh, você O meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser neném Diferente de tudo, diferente de todos DJ Ives e DJ Guga Crespeita 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 Vixe A sensação em DJ Guga DJ Guga É o piseiro apaixonado do Guga Chama, bebê Vai Tá pensando que o meu coração Ela tinha que usar massa e depois joga fora E fala por aí que ainda gosta Vixe Mas agora quem é de nós duas que tá quebrando a cara Fingindo tá bem, mas tá desesperada Sabe o que acontece na minha falta Vai Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Cê vai sair, vai Cê vai postar, vai Cê vai beber, vai Mas também vai Me ligar No meio da balada me pedindo pra voltar Vai, 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 vai DJ Guga Mas sem sensação O nome dele é DJ Guga Bota pra bater no paredão O nome dele é DJ Guga Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix E os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Cara Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Casei Fiquei feio Engordei Só gastei Cê é louco, truta Haha Assim não dá não Aaaaah 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 é gostosinho Tentá vai 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 Mostra como é que é Mostra como é que faz Mostra como é que é sal Sal as caras de mal geord Sal, sal, as cara de mal Bora no gingado, bora no cagueado Bora no gingado, bora no cagueado Vai moleque doido, mostra como é que faz Vai moleque doido, mostra como é que faz Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá Arigatou, saiu nara Ela bebe, bebe, bebe no canal Arigatou, saiu nara Ela bebe, bebe, bebe no canal Olha, olha as japonesas dando golpe no Brasil Olha as japonesas dando golpe no Brasil Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Saiu, curtiu, bebeu, sumiu Friu, riu, 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 riu Ensiste, 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 ensiste E não ree VOLGUEI Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar VOLGUEI Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou curtir o momento Balando não para, balando dá um tempo Balando não para, balando dá um tempo Lindo de peguda Tá solteiro, esse é um papo Lindo de peguda, tá solteiro, esse é um papo Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo É 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 Aumenta todos os tonos paredão aí que o brabo chegou hein Aê UG, o brabo O cabalho da Mari jogando nas chicas pra me andar pra mim Você tá rosada, você tá pesada, importa aqui Vou ler o prezado e chame de reguga pra me ajudar Sua puta de luxo e presa o cabelo que pode rolar DJ UG é o brabo porra Tava a rosto causou demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Que chama a atenção até de mulher E quando vê o Cougar passa no pesado Ela joga a calcinha no camarão Ela já 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 joga a calcinha no camarão O peitinho balançando a bunda também Olha como ela tá toda gostosa Olha como ela tá toda gostosa Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Ela tá na 17 com as suas amigas Ela tá tendo disputa pra qual mais quica Qual mais quica Qual vai entrar na pica Qual mais quica Qual vai entrar na pica Quero ver se você é pressão Quando o grave bater Seu bumbum bate no chão Bate, bate Seu bumbum bate no chão Seu bumbum bate no chão Quer ficar gostosa Quer ficar sarada Quer ficar gostosa Quer ficar sarada Vem pra academia do Guga Deba cá que você malha Vem pra academia do Guga Deba cá que você malha Vem malhar, vem malhar peito Vem malhar, vem malhar puta Vem malhar, vem malhar peito Vem malhar, vem malhar puta Segura a tchutchuca Segura a tchutchuca DJ, Guga, Toca, e elas vai no chat 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri